Judas e Maria, Encontro nas Trevas Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, limbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela diz — Meu filho, por que choras? — Acaso não sabeis? — replica o interpelado, claramente agressivo. — Sou morto e estou viva. Matei-me e novamente estou em pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniculei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue na cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim. — Deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis. Retirai-vos, senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é único meu. — No entanto, a dama calma respondeu — Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. — Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena — A bondade de Deus jamais condena. — Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sinta sozinho ou desprezado. Judas interrompeu a ebrador. Rude e pasma. — Mãe, não venhais com esta mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar o consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. — Ela me viu chorando e escutou meus lamentos. Mas teve medo dos meus sofrimentos. Esmoçou-me e escurrou-me. — Chamou-me de monstro. Por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. — Intimidou-me a terrível retrocesso. Mandou que apressasse meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. — Ah, detesto lembrar a terrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe. Não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. — Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida, de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. — Terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança. — Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. — E Judas, neste instante, como quem ouvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou. — E quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? — No entanto, ela afitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente. — Meu filho, eu sou a mãe de Jesus. — Coronavirus Legenda Adriana Zanotto